Eu estou apaixonado e você também está Deixa eu te amar, deixa eu te amar Um homem apaixonado fica louco de desejo Vem me dar um beijo, vem me dar um beijo Eu estou apaixonado e você também está Deixa eu te amar, deixa eu te amar Um homem apaixonado fica louco de desejo Vem me dar um beijo, vem me dar um beijo Olha que mulher bonita, que corpinho elegante Tem um olhar que conquista, seu jeitinho é provocante Olhou dentro dos meus olhos, mexeu com meu coração Eu fiquei alucinado, nasceu mais uma paixão Eu estou apaixonado e você também está Deixa eu te amar, deixa eu te amar Um homem apaixonado fica louco de desejo Vem me dar um beijo, vem me dar um beijo Quando mais o tempo passa, mais minha paixão aumenta A solidão me arrasa, meu coração não aguenta Dizem que homem não chora de emoção Dizem que homem não chora de emoção, quase chorei Deixa eu te amar, deixa eu te amar Deixa eu te amar, deixa eu te amar Um homem apaixonado fica louco de desejo Vem me dar um beijo, vem me dar um beijo Eu estou apaixonado e você também está Deixa eu te amar, deixa eu te amar Um homem apaixonado fica louco de desejo Vem me dar um beijo, vem me dar um beijo